Olá pessoal, essa é a nossa videoaula sobre os ossos do crânio dos animais. Bons estudos! Bom pessoal, aqui nós podemos observar o crânio de um equino em sua vista dorsal, ou seja, estamos o vendo de cima. Com isso a gente lembra que a cabeça do animal pode ser dividida em dois grandes ossos, que é o crânio e a mandíbula. Mas mesmo desses dois grandes ossos, existem outros ossos menores que se juntam para formar todo o crânio e toda a mandíbula. Muitos desses ossos são pares e alguns deles são ossos únicos. E aqui vamos utilizar a cabeça de um equino como um modelo de aprendizado para todos os outros ossos do crânio das outras espécies, pois os nomes dos ossos são iguais para todos, o que vai mudar de uma espécie para outra, ou até mesmo a raça que pode influenciar o tamanho, a sua morfologia, é isso. Vão ter diferenças entre espécies e raças de animais, mas os nomes são exatamente os mesmos. Então a gente vai começar aqui por um osso, que é o osso que está mais à frente, ou mais no fronte, é a região da testa, é o osso frontal. Tá bom, pessoal? Então o osso frontal é um osso par, é um osso que está ali nessa região mais à frente. E na sua parte interna, ele tem um grande seio paranasal, que é o seio paranasal frontal. Então você lembra, ele está ali para proteger toda essa parte craniana, essa parte da frente. Dentro dele tem esse osso paranasal, que esse osso paranasal frontal é um osso pneumático, ou seja, é um osso que tem ar, para deixar a cabeça um pouco mais leve. Tem a comunicação ali com a região do processo cornual do osso frontal, então é daqui que sai o chifre, daqui do equino não, só se fosse um unicórnio. Brincadeira. Do bovino, do ovino, do caprino, do bubalino, esses animais que têm os cornos, popularmente chamado de chifre. Então o processo cornual do osso frontal, ele sai dessa região do osso frontal. E tem comunicação com esse seio paranasal, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nos casos que vão fazer-se a discorna cirúrgica, a retirada desse corno ou desse chifre, como queiram. Porque se não tiver um procedimento corretamente feito, ele pode causar inflamações, infecções e causar uma inflamação dos seios paranasais, que é a chamada sinusite, que também ocorre em humanos, então a inflamação dos seios paranasais. Então o osso frontal, ele é esse osso mais evidente, é o osso da testa e ele tem essa importância tanto da parte externa, quanto também da parte interna. Posteriormente ao osso frontal, juntamente a ele aqui, a gente observa dois ossinhos, que são do mesmo nome, chamado parietal. Então o osso parietal, ele é um osso duplo, que ele está em par, e o osso parietal, ele fica ali nessa região, como a gente está vendo no crânio de equino, ele é um pouco mais evidente, maior nessa espécie, do que o que a gente já viu no crânio do bovino, que ele é um pouco menor, ele fica mais, tanto quanto mais escondido, podemos dizer assim, em relação ao osso frontal. Aqui a gente ainda pode observar, nessa região de fossa temporal, nos dois antímeros, que é a região do osso temporal. A gente vai ter ali depois uma vista desse crânio lateralmente, a gente vai conseguir observar melhor o osso temporal, mas a fossa temporal também é uma região desse osso temporal. Temos aqui também os forames supra-orbitários, ou seja, se é supra, ele está acima de algum lugar, e o nome orbitário já subentende que ele é em cima da órbita. A órbita é o local onde fica o globo ocular, o olho, tá certo, pessoal? Então o forame supra-orbitário, ele está acima da órbita, onde fica o globo ocular, tá? A gente observa aqui também, mais caudalmente, esse osso chamado occipital. Então o osso occipital, ele fica na porção caldo-ventral, ou base do crânio. É um osso muito importante, pois é por ele que a medula espinal, ela vai passar por dentro do forame magno, tá? Que tem aqui no osso occipital, a gente vai ter a oportunidade de ver em outras imagens aqui também, mas vocês já viram na aula prática também, então só para reforçar, é por ele que passa. E ele também faz a articulação com a primeira vértebra da região cervical, que é o atlas, tá bom, pessoal? Então é um osso muito importante aqui, fica na base do crânio e faz essa conexão aí de todo esse sistema nervoso, tá ok? E mais rostralmente, né, aqui nessa imagem a gente pode observar o osso nasal, ou os ossos nasais, porque também são pares, tá bom, pessoal? Então o osso nasal, ele fica ali, é como se fosse a ponta do nariz, é o osso que está em cima do nariz das cavidades nasais, tá certo? E essa é uma imagem da vista cranial da cavidade nasal do equino, ou seja, a gente está vendo o equino de frente, tá? E cavidade é um espaço, né, grosseiramente falando, um buraco, um local, aonde vão ter ali algumas estruturas, tá? Então a cavidade, esse espaço aqui da cavidade nasal, que aí tem, a gente observa no meio dele, a região do septo nasal, tá? Que divide as duas narinas, essas duas cavidades nasais, e a gente observa aqui, né, na parte mais dorsal, a parte de cima, o osso nasal, tá? A gente está vendo por dentro, mas ali é o osso nasal, aquele que a gente mostrou no slide anterior, e a gente vê as conchas nasais, tanto a concha nasal dorsal, que ela é a que está mais dorsal, ou mais acima, e a concha nasal ventral, tá? Que está mais abaixo, mais na região ventral. Essas conchas nasais são ossos turbinados, que são muito importantes, tá? Para a umidificação do ar, para a proteção, tá? É ali que vai fazer a proteção do sistema respiratório, tá certo? E a gente vai lembrar, uma coisa boa para lembrar, uma analogia, como são esses ossos, lembra daquelas buchas vegetais, que você usa para tomar banho, então, parece aquela buchinha, tá certo? Então, é um osso que ele tem, ele é meio, vamos dizer, o formato daquela bucha, que fica mais fácil de se entender. Então, são os ossos turbinados, as conchas nasais, tanto a dorsal, quanto a ventral. Então, nessa outra imagem aqui, é uma vista lateral do crânio do equino, então, a gente está vendo ele de lado, a gente já viu alguns ossos aqui, né, naquela vista dorsal, a gente já viu frontal, já viu parietal, viu a fossa temporal, então, aqui a gente tem o osso temporal, tá, ele sendo apresentado aqui, o osso occipital, que a gente também já falou, que fica na região caldo-ventral, né, essa parte da base do crânio aqui, a parte do osso mais caudal do crânio, mas vamos observar, né, o osso nasal também, que a gente já falou, mas aqui, eu quero chamar atenção, para os ossos que a gente ainda não viu, que é o, um deles é o incisivo, tá, então, o incisivo, ou ossos incisivos, que também, é, são ossos pares, né, são dois, é o osso que é o mais rostral, ou seja, mais à frente, lembra, quando a gente está falando de crânio, tudo que está mais à frente, em relação, a outra parte do crânio, é mais rostral, né, se fosse no plano todo, a gente chamaria de cranial, mas aqui no crânio, é mais rostral, então, são os ossos mais rostrais, tá certo, pessoal, o osso incisivo, ou ossos incisivos, é onde vão ficar alojados os dentes incisivos superiores, tá, como é as cabeças de equino, você está vendo ali os dentinhos incisivos superiores, lembrando que, é, nos outros animais ruminantes, né, exceto nas espécies de animais ruminantes, como bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos, estes animais não possuem dentes incisivos superiores, o que eles têm nesse lugar aí, é uma estrutura dura, tá, uma lâmina dental, chamada de polvino dental, ou dentário, também popularmente conhecido como almofada dentária, tá certo, ali, mais caudalmente, ao osso incisivo, nessa região lateral, tá, nós temos aí, o osso maxilar, também conhecido como maxila, tá, então, essa região lateral aí, é, é o osso maxila, tá, então, ele também é duplo, um em cada lado, fica nessa região maxilar superior, juntamente com o osso incisivo, tá, e nele vão estar contidos os dentes caninos superiores, pré-molares, molares, os seios maxilares, também na parte interna, e esse osso maxilar, juntamente com o osso palatino, ele vai formar a região do palato duro, tá, que é essa parte óssea, que vai separar a boca, da cavidade nasal, ou seja, a cavidade oral, da cavidade nasal, e é também conhecido, popularmente, como o céu da boca, quando você come leitininha, aquela parte que fica grudada lá, o leitinho, no céu da boca, é, essa região do palato, tá bom, então, mais caudalmente aqui também, a gente observa o osso lacrimal, e é muito fácil de entender a região, e esse nome desse osso, porque você lembra que aqui na órbita, na região da órbita, é onde tem o olho, o globo ocular, e quando a gente chora, o que sai dos nossos olhos, né, sai as lágrimas, então, que a gente só chora de felicidade, lágrimas de alegria, né, pessoal, então, no local que vai sair aqui, juntamente, é, depois do olho, é o osso lacrimal, relacionado a lágrima, tá, e muito abaixo dele, muito juntinho ali, entre a região da órbita, mais a frente, o maxilar, e mais caudal temporal, nós temos o osso zigomático, que é esse osso que está coladinho ao osso lacrimal, e vai fazer essa junção aí, ele vai fazer toda, é, essa conexão, tem até depois o arco, é, zigomático do temporal ali, juntamente com esse osso temporal, tá bom, então, aqui a gente observa, que ele está muito junto ao osso lacrimal, e fica muito fácil de você identificar, achou o lacrimal, abaixo dele, é, juntamente ali está o osso zigomático, bom, nessa imagem aqui, também é uma vista lateral, do crânio do equino, né, falando das outras estruturas, que a gente ainda não falou, aqui nós temos como evidente, o forame infra-orbitário, ou seja, lembra que lá em cima, está a órbita, e o que está abaixo, tá, é infra, então, infra-orbitário, forame infra-orbitário, localizado na região, do osso maxilar, tá, e outra evidência, que eu trago aqui, para vocês, é essa região, de conexão, e que tem, mais ou menos, um corte ali, tá, então, a gente que é da área médica, a gente não faz mais corte, a gente faz incisão, e aí, aqui eu tenho, uma incisura, do osso nasal, com osso incisivo, eu chamo de incisura, naso incisiva, tá, ok, pessoal? nessa imagem, que também é uma vista, lateral, do crânio do equino, mas na região, mais caudal, aqui, os ossos caudais, como a gente vê ali, o occipital, aqui a gente vai ter, uma visão boa, do osso temporal, né, o quanto ele é grande, então, a região da fossa temporal, que a gente já observou, tá, aquela parte ali, onde está a setinha, a gente vê aqui, a porção escamosa, do osso temporal, tá, aqui, depois, mais caudalmente, temos a porção petrosa, então, a parte mais enrugadinha, mais essa parte petrosa, tá, como se fosse pedra, do osso temporal, e na região da porção timpânica, que fica, inclusa ali, no meado acústico externo, tá, então, essa porção aí, do ouvido ali, então, a gente tem aqui, o meado acústico externo, tá certo, mostrando todas essas, ossos que vão formar, o osso temporal, ainda nessa imagem, temos aqui, a observação do cônjulo, tá, região de cônjulo, do temporal ali, aonde, vai ter também, toda essa parte, dessa base, desse osso ali, tá ok, pessoal? Já nessa imagem, que é uma vista caudolateral, do crânio do equino, a gente observa aqui, né, mais protuberante, né, um acidente urso, que é uma parte mais protuberante, o nome, já se diz, protuberância, é no osso occipital, e tá na região externa, então, protuberância occipital externa, tá, e lá, mais a região acima ali, mais dorsal, a gente tem o tubérculo no cálculo. Aqui, eu chamo a atenção também, mostrar o que a gente já falou aqui nessa aula, né, que é ali no osso occipital, tem esse região, esse forame maior, que é onde passa a medula espinal, nós temos aqui o forame magno, tá, lateralmente a ele, a gente tem essas estruturas mais arredondadas, que são os cônjulos, cônjulo do occipital, e paralelo ao cônjulo do occipital, nós temos o processo paracondilar, tá ok, pessoal? Nessa outra imagem aqui, também é uma vista caudilateral do crânio do equino, muitos ossos já foram falados, como a gente falou do temporal, só reforçando aqui o cônjulo do temporal, essa base do temporal ali, e a gente observa aqui, eu quero chamar a atenção que a gente não tinha visto nas outras imagens, o forame lacrimal, tá, lembra aqui da órbita, onde figura o ocular, o olho, quando ele chorar, vai sair a lágrima, então na frente, na parte externa, tem o osso lacrimal, e na parte interna, bem nessa região, do osso lacrimal, nós temos o forame lacrimal, tá, então esse forame aí, ele tá responsável juntamente com essa produção de lágrimas, junto com as glândulas lacrimais também, e tem uma comunicação com a região nasal, tá, e aí quando alinhou equínos, pode-se fazer a lavagem do ducto naso lacrimal, então a aplicação prática aí, lavagem do ducto naso lacrimal, sendo acessado pela cavidade nasal, tá, e saindo, desobstruindo, às vezes obstrui, tem a lavagem que é feita, tá, para desobstrução do ducto naso lacrimal, e agora temos uma vista ventral do crânio do equíno, ou seja, vendo o animal de baixo para cima, observando o seu crânio de baixo para cima, a parte que fica mais interna, e começando a observar os ossos, né, as regiões que a gente pode observar aqui, nessa imagem, de frente para trás, tá, de cranial para caudal, ou do osso aqui, especificamente do crânio, da parte mais rostral, para a parte mais caudal, a gente vê, dentro do osso incisivo, nós temos o forame incisivo, então, esse buraquinho ali, é o forame incisivo, mas caudal a ele, tem o osso maxilar, tá, como eu falei para vocês, é a região onde vai estar o palato duro, e juntamente a ele, mais caudal a ele, tem o osso palatino, região do palato também, tá, aí nessa região, nessa cavidade aí, o osso que está interno ali, está escrito ali, o nome dele, lembra do Simpsons, o Simpsons, lembra do Homer, aí você vai ver o Volmer, osso Volmer, tá, e em volta dele ali, você observa, um osso chamado, que é bem bonito, né, é o osso pterigóide, então, ele circunda, tá, toda essa região, do osso Volmer ali, dessa cavidade, mais caudal, a gente também tem um nome, bem bonito de osso, que é bem bonito também, esse osso, que é o Esfenóide, tá, ele está aqui, mais caudal, e o último osso, que também é o osso mais caudal, está na base do crânio, que a gente já falou dele várias vezes aqui, é o osso, O-Q-C-P-T-A-L, beleza? Já nesse osso aqui, que a gente está observando a vista dentro do lateral do crânio do equíno, a gente já viu o pôndulo temporal, né, em outras imagens, mas eu quero chamar a atenção, para esse osso aqui, que se chama âmulo, âmulo do pterigóide, então, essa parte mais protuberante, mais pronunciada, do osso pterigóide ao âmulo, tá, e aqui a gente vê também, dois buraquinhos que tem ali, um é o forame palatino maior rostral, ou seja, está mais à frente, mais rostral, e mais caudalmente, né, que está aqui no outro antímino sendo mostrado, é o forame palatino maior caudal, então, dos dois lados vão ter esses dois forames, e eles têm comunicação, então, entre o forame palatino maior rostral, e o forame palatino maior caudal, existe, tá, o trajeto que é o canal palatino maior, ok, pessoal? Então, essa é uma imagem, né, um detalhe através do forame magno, em uma vista caudal do crânio do equíno, então, como se adrentou dentro do forame magno, consegue observar ali, a região do osso etimoide, tá, cristagale, observa no meio a cristagale, e as duas partes mais internas, ali, são as lâminas cribrosas, tá certo, pessoal? Então, quando observar dentro do forame magno, vai conseguir ter esta visão. E agora, nós vamos falar, né, já terminando os ossos do crânio, vamos falar do osso, o segundo osso, que compreende a região da cabeça, que é a mandíbula, tá, ou o osso que fica mais nessa região ventral do crânio, tá, esse grande osso, que ele também tem alguns nomes específicos, e vamos ver agora. E aqui, uma vista lateral, tá, da mandíbula do equíno, ou seja, vendo de fora, um lado da mandíbula do equíno, a gente observa, tá, que ela tem, meio que, esse formato de L aqui, essa parte mais vertical, ela é chamada de ramo, então, a porção mais vertical, a porção mais caudal, é chamada de ramo da mandíbula, e a porção horizontal, tá, ela é chamada de corpo da mandíbula, tá certo, pessoal, para não esquecer, ramo é vertical, e corpo é horizontal. Aqui temos, mais caudalmente, o processo menorzinho que tem, né, o que fica mais, é, ventral ali, comparado com o outro, é o processo condilário, mais caudal, né, justamente aqui, que fica mais atrás, tá, processo condilar, responsável pela essa parte de, é, juntamente vai articular, junto com o crânio, tá bom, e o processo coronóide, essa parte que fica mais rostral, em relação ao processo condilar, tá, o processo coronóide, e para finalizar essa imagem, a gente observa aqui, que tem um foramezinho, lá na região mais rostral, que é o forame mental, antigamente era chamado de forame mentoniano, então, externamente, tem-se o forame mental, e pegando um gancho, da imagem anterior, a gente estava vendo a lateral, a parte externa da mandíbula, aqui a gente está vendo a parte interna, então, lá na parte externa, tem o forame mental, aqui na parte interna, nós temos o forame, da mandíbula, tá, os dois antímetros, então, forame na região medial, forame da mandíbula, e aqui na frente, a junção das duas mandíbulas, tá, até peço desculpa, eu fui ler depois direitinho, eu tinha falado para vocês, na aula prática, sínfise intermandibular, sínfise da mandíbula, e o nome correto, é sincondrose intermandibular, porque aqui, é uma união de cartilagem, e a lina, tá, sínfise, a gente vai observar, na sínfise pélvica, que é uma cartilagem fibrocartilaginosa, então, aqui é sincondrose intermandibular, tá, e essa imagem aqui, que a gente acabou de observar, é uma vista dorsal, da mandíbula, do equino, tá certo, pessoal? Bom, para fazer essa, essa videoaula, eu precisei, utilizar as imagens, que foram cedidas, gentilmente, pela Universidade Federal do Agrécio, de Pernambuco, o FAP, o qual eu sou egresso de lá, né, estudei lá, enquanto era unidade acadêmica de Garanhuns, da Universidade Federal do Agrécio, de Pernambuco, hoje é a Universidade Federal do Agrécio, de Pernambuco, então, muito obrigado, e principalmente aqui, a todo o pessoal do Laboratório de Anatomia e Patologia Animal, tá, que gentilmente cedeu essas imagens, para que eu poderia fazer essa videoaula aqui, e em nome da minha professora Daniela Oliveira, minha orientadora desde o segundo período, nas monitorias de anatomia, no mestrado, projetos de iniciação científica, e até hoje, minha orientadora, minha amiga, minha madrinha de casamento, enfim, muito obrigado, minha professora Daniela, pela gentileza, pela força e todos os ensinamentos sempre, tá, então, eu agradeço demais ao Lapa e ao FAP. E pessoal, essa foi a nossa aula, tá, então, é um material complementar, para que vocês estudem, continuem assistindo, as aulas teóricas, e práticas no laboratório, aproveitem ao máximo os momentos, e quando estiver em casa, tiver um tempinho, assistam essas videoaulas, que também vão ajudar a fixar o conteúdo, aprendido, tanto em sala de aula, quanto em laboratório. Vejo vocês em um outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!